Aos 39 minutos do primeiro tempo, o Sinho tocou para Dagoberto, que chutou forte no canto esquerdo do goleiro Júlio César. 1 a 0 para o Tricolor. No início da segunda etapa, aos 8 minutos, Rogério Senni fez 2 a 0 para o São Paulo numa excelente cobrança de falta. Foi o centésimo gol da carreira do goleiro que entra para a história do futebol. Aos 22 minutos, Dentinho diminuiu para o Corinthians com um chute de fora da área. E ficou assim, São Paulo 2, Corinthians 1.